Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Mais uma vez estou aqui no canal levando para vocês mais um vídeo e agora eu vou falar desse bichinho aqui, Lacraia, que se chama Lacraia. Muitas pessoas acham que esse bicho tem veneno e muito veneno. Você acha sim ou não? Você pode deixar aí nos comentários o que você acha desse bichinho da Lacraia, se ela é fatal ou se não. E eu vou falar para você agora, nesse exato momento, o que a Lacraia pode trazer, prejudicar a saúde do ser humano. Vem vocês todos comigo neste vídeo. Mas primeiro, antes de eu falar o que a Lacraia pode trazer para a saúde da pessoa, para prejudicar a saúde da pessoa, falando melhor, peço a você, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like para fortificar o canal, compartilhe o vídeo com todos. É isso pessoal, para que todos também possam ter o conhecimento, né? É isso mesmo? Muito bem! Então vamos ao que interessa. Vamos falar deste bichinho, que se chama Lacraia. Muito bem! A Lacraia realmente tem veneno, é isso mesmo. Mas a Lacraia não leva ninguém a óbito. O seu veneno é muito pouco para o homem ou para quem ela morder. Ok pessoal? Se você gostou do vídeo, como eu falei, compartilhe. Sim, não se esquecendo de deixar o like para fortificar o canal. E também, não se esquecendo pessoal, de ativar o sininho, que é muito importante, para que vocês possam receber as notificações. Ok pessoal? Muito bem! E até o próximo vídeo! Obrigado a todos pela atenção! Valeu pessoal! Fui! Fui!